O Evangelho de Shri Ramakrishna, por M. Mayendranath Gupta, um discípulo direto de Shri Ramakrishna, original em Dengali, traduzido para o inglês por Svamini Kilananda, traduzido do inglês por Leda Marina Devilá Kualeal. Capítulo 20 Regras para chefes de família e monges. Domingo, 9 de março de 1884, Shri Ramakrishna estava sentado em seu aposento em Dachinesvar com muitos devotos. Entre eles estavam Mani Malik, Mayendra Kaviras, Balaram, Emi, Bhavanath, Hakal, Latu e Ari. O braço do mestre continuava enfaixado. Apesar de doente, permanecia com frequência, absorvido em samadhi ou instruindo os devotos. Mani Malik e Bhavanath falaram da exposição que estava sendo realizada perto do Museu Asiático. Disseram. Muitos marajás enviaram artigos preciosos para exposição, divãs de ouro e coisas semelhantes. Vale a pena visitar. Mestre, aos devotos com um sorriso. Sim, vocês ganharam muito em ver tais coisas. Compreendem que aqueles artigos de ouro enviados pelos marajás são coisas insignificantes. Isto será uma grande aquisição para vocês. Quando eu tinha o hábito de ir a Calcutá com Hidai, ele me mostrava o palácio do vice-rei e dizia. Olhe, tio. Veja o palácio do vice-rei com grandes colunas. A mãe revelou-me que eram meros tijolos assentados um em cima do outro. Deus e seu esplendor. Só Deus é real. O esplendor tem somente dois dias de existência. O mágico e sua mágica. Todos ficam mudos com a maravilha da mágica. Mas tudo é irreal. Só o mágico é real. O homem rico e seu jardim. As pessoas só veem o jardim. Deveriam procurar o seu rico proprietário. Mane Malik, ao mestre. Que lâmpada elétrica grande havia na exposição. Isto nos faz pensar como deve ser grande aquele que fez essa luz elétrica. Mestre, a Mane. Mas de acordo com um ponto de vista, ele próprio quem se tornou tudo. Mesmo aqueles que dizem que são ele. É o próprio Satishitananda que se tornou tudo. O criador, Maia, o universo e os seres vivos. A conversa girou em torno do museu. Mestre, aos devotos. Certa vez visitei o museu. Mostraram-me os fósseis. Um animal inteiro havia virado pedra. Vejam o resultado produzido pela companhia. Assim também, vivendo sempre na companhia de um santo, torna-se verdadeiramente santo. Mane, sorrindo se o senhor visitar a exposição apenas uma vez, poderíamos receber instrução por 10 ou 15 anos. Mestre, com um sorriso. O que é isto? Você quer dizer ilustrações? Balaram. Não, o senhor não deve ir. Poderá prejudicar o seu braço se andar muito. Mestre. Gostaria de ter dois quadros. Um de um yoji sentado diante de uma tora de madeira queimando, e outro, de um yoji fumando cânhamo, e o carvão, incandescente enquanto aspira. Esses quadros acendem minha consciência espiritual da mesma maneira que uma fruta de imitação desperta a ideia de uma outra verdadeira. O obstáculo à yoga é mulher e ouro. A yoga é possível quando a mente torna-se pura. A sede da mente fica entre as sobrancelhas, mas seu olhar está no umbigo e nos órgãos de reprodução e evacuação, quer dizer, em mulher e ouro. Mas pela disciplina espiritual, a mesma mente olha para cima. Quais as disciplinas espirituais que dão à mente uma direção para cima? Aprende-se tudo isto vivendo sempre em companhia santa. Os rixes dos tempos antigos, viviam tanto em solidão, como na companhia de pessoas santas, por conseguinte, podiam facilmente renunciar a mulher e ouro, e fixar suas mentes em Deus. Não tinham medo, nem se preocupavam com a crítica dos outros. Afim de poder renunciar, deve-se orar a Deus, pedindo força de vontade para fazê-lo. Deve-se renunciar imediatamente aquilo que se considera irreal. Os rixes tiveram esta força de vontade. Através dela, controlaram os órgãos dos sentidos. Se a tartaruga recolher suas patas, não poderemos fazê-la pôr as patas para fora, mesmo que a cortemos em quatro partes. Um homem mundano é um hipócrita. Não pode ser sincero. Declara que ama a Deus, mas está atraído pelos objetos do mundo. Não dá a Deus nenhuma pequena parte de amor que sente por mulher e ouro, mas diz que ama a Deus. Amani Malik, abandone a hipocrisia. Mane, para com quem, Deus ou homem? Mestre, contudo, com o homem e com Deus. Não se deve ser hipócrita. Quão puro é Bavanat. Depois do seu casamento, veio falar comigo e perguntou-me. Por que sinto tanto amor por minha esposa? Oh, ele é tão puro. Não é natural para um homem amar a esposa? Isto é devido a maia que enfeitiça o mundo da mãe divina do universo. Um homem sente em relação à esposa, que não existe para ele, no mundo, ninguém mais próximo e querido, que ela é sua, na vida e na morte, aqui na vida futura. Também, quanto um homem sofre por sua esposa. Mesmo assim, crê que não há outro parente tão próximo. Olhem a triste luta de um marido. Talvez ganhe 20 rupias por mês e seja pai de três crianças. Não possui meios para alimentá-las bem. O telhado de sua casa está com goteiras, mas não tem meios para consertá-lo. Não pode comprar livros novos para seu filho. Não pode investir seu filho com o cordão sagrado. Pede a seus amigos, um centavos. Mas uma esposa dotada de sabedoria espiritual é uma verdadeira companheira em sua vida. Ajuda bastante o marido no caminho religioso. Depois do nascimento de um ou dois filhos, vivem como irmão e irmã. Ambos são devotos de Deus, seu servo e sua atendente. Sua família é uma família espiritual. Estão sempre felizes com Deus e seus devotos. Sabem que somente Deus é muito íntimo deles, para todos sempre. São como os irmãos Pandavas. Não esquecem Deus na felicidade e no infortúnio. O anelo das pessoas de mente mundana por Deus é momentâneo, como gota d'água numa frigideira bem quente. A água chia mais seca num instante. A atenção das pessoas de mente mundana está direcionada para o desfrutar dos prazeres mundanos. Por isso, não sentem anseio e inquietude por Deus. As pessoas podem observar o Ekadashi de três maneiras. Primeiro, o Ekadashi sem água. Não é permitido beber nenhuma gota de água. Assim também, um mendicante religioso que a tudo renuncia, abandona completamente todas as formas de prazer. Segundo, enquanto observam o Ekadashi, bebem leite e sandas. Assim, um devoto chefe de família mantém em sua casa objetos simples de prazer. Terceiro, enquanto observam o Ekadashi, comem luxo e chaca até se fartarem. Conservam pães embebidos em leite, que comerão mais tarde. Um homem pratica disciplina espiritual, mas a mente está em mulher e ouro. Está dirigida para o prazer. Portanto, neste caso, a disciplina espiritual não dá bom resultado. Azra costumava praticar muito japa e austeridade aqui. Mas no interior tinha mulher, filhos e terra. Por isso, a par de sua disciplina espiritual, fazia negócios como corretor. Essas pessoas não podem ser fiéis à sua palavra. Num dado momento dizem que vão deixar de comer peixe, mas pouco tempo depois quebram sua palavra. Há alguma coisa que um homem não faça por dinheiro? Chega mesmo a obrigar um brahmin ou um santo a carregar um fardo. Os doces que eu guardava no quarto ficavam velhos, mas não podia dar lousa a pessoas de mente mundana. Podia aceitar a água suja de outros, mas nem mesmo poderia tocar num jarro de uma pessoa mundana. Ao ver pessoas ricas, Azra as chamava e fazia-lhes longos discursos. Dizia. Vejam Rakal e os outros jovens. Não praticam disciplina espiritual. Simplesmente andam por aí se divertindo. Um homem pode viver numa caverna na montanha, cobrir o corpo com cinzas, fazer jejuns e praticar disciplina austera. Mas se a mente mora nos objetos mundanos, em mulher e ouro, digo que vergonha. Para ele, mas considero verdadeiramente abençoado aquele que come, bebe e passeia, mas conserva a mente livre de mulher e ouro. Apontando para Mani Malik. Não existe um quadro de um santo em sua sala. O sentimento divino é despertado por meio de tais imagens. Manilau. Sim, há. Num aposento há um quadro de uma mulher cristã piedosa, orando. Há um outro quadro no qual um homem agarra-se na montanha da fé. Abaixo está o oceano de profundidade incomensurável. Se deixar de se apoiar na fé, cairá na água sem fundo. Há. Ainda um terceiro quadro. Muitas virgens guardam vigília, alimentando seus lampiões com óleo à espera do noivo. Uma virgem adormecida está a seu lado. Ela não verá o noivo quando ele chegar. Deus é descrito aqui, como o noivo. Mestre, sorrindo. É muito bonito. Manilau. Possuo outros quadros. Também, uma da árvore da fé e outro. Pecado e virtude. Mestre, Abavanat. São bons quadros. Vá vê-los em sua casa. O mestre ficou em silêncio por uns minutos. Mestre. De vez em quando reflito sobre estas ideias e descubro que não gosto delas. No começo da vida espiritual deve-se pensar em pecado e como libertar-se dele. Mas quando, pela graça de Deus, devoção e amor despertam no coração, deve-se esquecer tanto a virtude como o pecado. As escrituras e suas prescrições são deixados para trás. Pensamentos de arrependimento e penitência não devem incomodar mais. É como ir ao destino, seguindo o curso de um rio sinuoso. Isto requer grande esforço e muito tempo. Mas quando tudo está coberto pelas águas, então pode-se ir direto ao destino em pouco tempo. A terra debaixo d'água está tão profunda quanto uma vara de bambu. No começo da prática espiritual segue-se um atalho. Sofre-se muito, mas o caminho torna-se muito fácil quando o amor for despertado no coração. É como atravessar um campo de arroz depois da colheita. Pode-se andar em qualquer direção. Antes da colheita tinha-se que seguir acompanhando a faixa sinuosa, mas agora, pode-se caminhar para qualquer lado. Pode haver restolho no campo, mas não poderá se machucar se andar de sapatos. Assim também, um aspirante não sofre se tiver discriminação, desapego e fé nas palavras do guru. Manilau, ao mestre. Bem, em que devemos nos concentrar? Por que devemos nos concentrar? Mestre! O coração é um lugar esplêndido. Pode-se meditar ali ou no Sahasrara. Essas são as regras prescritas pelas escrituras, mas pode-se meditar em qualquer lugar que se deseje. Todo lugar está preenchido com a consciência de Brahma. Existe algum lugar onde ela não exista? Narayana, na presença de Vali, cobriu com dois passos, os céus, a terra e os espaços entre eles. Há algum lugar em que ele não seja coberto por Deus? Um lugar sujo é tão sagrado quanto as margens do Ganges. Disse que a criação inteira é Virat, a forma universal de Deus. Há dois tipos de meditação, uma no Deus sem forma e outra, no Deus com forma. Mas a meditação no Deus sem forma é extremamente difícil. Nessa meditação tem-se que eliminar tudo o que se vê ou ouve. Contempla-se somente a natureza do ser interno. Meditando no ser interno, Shiva dança de um lado para o outro. Exclama. O que eu sou? O que eu sou? Essa é chamada Yoga de Shiva. Enquanto estiver praticando esta forma de meditação, dirige-se o olhar para a testa. É meditação sobre a natureza do ser interno, depois de negar o mundo. Segundo o método vedantista, isto não. Isto não. Há uma outra forma de meditação conhecida como Yoga de Vishnu. Os olhos são fixados na ponta do nariz. Meio olhar está dirigido para o interior e meio olhar para o exterior. É assim como se medita em Deus com forma. Às vezes Shiva medita em Deus com forma e dança. Nesse ponto ele exclama Rama, Rama e dança de um lado para o outro. Shri Rama Krishna em seguida explicou a sagrada palavra On e o verdadeiro conhecimento de Brahma e o estado mental depois de se alcançar Brahmajnana. Mestre, o som On é Brahma. Os rishis e sábios praticaram austeridade para realizar este Brahman som. Depois de atingir a perfeição ouve-se o som desta palavra eterna, subindo espontaneamente do umbigo. O que se ganha? Perguntam alguns sábios. Em apenas ouvir este som? Você ouve o barulho do oceano à distância, mas seguindo o barulho, chega-se ao oceano. Enquanto houver este barulho deve haver, também, oceano. Seguindo a pegada do On, atinge-se Brahma, cujo símbolo é a palavra. Este Brahman foi descrito nos Vedas, como a meta suprema, mas esta visão não é possível, enquanto se for consciente do ego. Só se realiza a Brahman quando não se sentir nem eu nem você, nem um nem muitos. Pense no sol e em dez jarros cheios de água. O sol está refletindo em cada jarro. Primeiramente vê-se um sol real e dez sóis refletidos. Se forem quebrados nove jarros, ficará o sol real e um refletido. Cada jarro representa um jiva. Seguindo o reflexo pode-se encontrar o sol real. Através da alma individual pode-se alcançar a alma suprema. Pela disciplina espiritual a alma individual pode obter a visão da alma suprema. O que permanece depois que o último jarro foi quebrado, não pode ser descrito. No início o jiva permanece em estado de ignorância. Não é consciente de Deus, somente da multiplicidade. Vê muitas coisas a seu redor. Ao alcançar o conhecimento, torna-se consciente de que Deus mora em todos os seres. Suponhamos que um homem tem um espinho na sola do pé. Toma outro espinho e com ele, retira o primeiro. Em outras palavras, retira o espinho da jnana, ignorância, por meio do espinho da jnana, conhecimento. Mas ao atingir viznana, desvencilha-se de ambos os espinhos, conhecimento e ignorância. Então conversa com intimidade com Deus dia e noite. Não é uma simples visão de Deus. Aquele que apenas ouviu falar do leite é ignorante. Aquele que viu o leite tem conhecimento, mas aquele que bebeu o leite ficou fortalecido por ele, atingiu viznana. Desta maneira o mestre descreveu aos devotos seu próprio estado mental. Era de fato, um viznani. Mestre, aos devotos. Há uma diferença entre um sadhu dotado de jnana e um outro dotado de viznana. Um sadhu jnani senta-se de uma maneira especial. Torce o bigode e pergunta ao visitante. Bem, senhor, tem alguma pergunta a fazer? Mas um homem que sempre vê Deus e fala com ele intimamente, possui uma natureza completamente diferente. Às vezes é como uma coisa inerte, às vezes como um fantasma, às vezes como uma criança, ou às vezes como um louco. Quando está em samadhi, torna-se inconsciente do mundo exterior e parece inerte. Vê tudo tomado pela consciência de Brahman, por conseguinte, comporta-se como um fantasma. Não é consciente nem do sagrado, nem do profano. Não observa qualquer pureza formal. Para ele tudo é Brahman. Não está consciente de sujeira como tal. Até o arroz e outras comidas cozidas, depois de alguns dias apodrecem. Também é como um louco. As pessoas observam seus modos e ações e consideram-no insano. Ou às vezes é como uma criança, sem grilhões, vergonha, ódio, hesitação ou sentimentos semelhantes. Este estado mental é alcançado depois de se ter a visão de Deus. Quando um barco passa junto a uma montanha magnética, seus parafusos e pregos afrouxam-se e caem. Luxúria, raiva e outras paixões não podem existir depois da visão de Deus. Não é mais possível ao homem que viu Deus gerar filhos e perpetuar a criação. Quando um grão de arroz é semeado, desenvolve-se numa planta, mas o grão de arroz fervido não germina mais. Uma vez um raio caiu no templo de Kari. Reparei que afrouxaram-se as pontas dos parafusos. Aquele que viu Deus retenho eu somente em nome. Nenhum mal pode ser feito por esse eu. É uma simples aparência, como a marca que um galho deixa no coqueiro. O galho caiu, somente a marca ficou. Eu disse a Keshav sem. Livre-se do ego que o faz sentir. Eu sou o que faz. Estou ensinando as pessoas. Keshav disse-me. Senhor, não poderei conservar a organização. Então disse-lhe. Livre-se do ego mal. Não é necessário renunciar ao ego que faz uma pessoa sentir. Sou o servo de Deus. Sou seu devoto. Não se desenvolve o ego divino enquanto se retiver o ego mal. Se alguém toma conta da dispensa, o dono da casa não se sente responsável por ela. Há os devotos. Vejam, meu temperamento está mudando por causa do meu braço. Foi-me revelado que há uma maior manifestação de Deus no homem do que nos outros seres criados. Deus me diz, por assim dizer, moro nos homens. Alegre-se com os homens. Entre os homens, Deus manifesta-se em maior grau nos devotos de alma pura. É por esta razão que sinto tanto anelo por Narendra e outros jovens. Muitas vezes são vistas pequenas depressões na margem de um lago onde se acumulam peixes e caranguejos. Assim também, há mais acúmulo de divindade no homem. Diz-se que o homem é maior do que o salagrama. O homem é o próprio Narayana. Se Deus pode manifestar-se através de uma imagem, por que não, através do homem? Deus nasce como homem a fim de se divertir como homem. Rama, Krishna e Chaitanya são exemplos. Meditando-se numa encarnação de Deus, medita-se no próprio Deus. Chegou Fagavandas, um devoto bravo. Mestre, a Fagavandas. A religião eterna, a religião dos rishis, existe desde os tempos imemoriais e existirá eternamente. No Sanatana Dharma todas as formas de adoração, adoração de Deus conforma, bem como a adoração da divindade impessoal, contém em si todos os caminhos, o do conhecimento, o da devoção e assim por diante. Outras formas de religião, os cultos modernos, permanecerão por poucos dias e logo desaparecerão. 23 de março de 1884 Shiri Rama Krishna estava em seu quarto depois do almoço, com Rakao, Han e alguns devotos. Não se sentia muito bem. O braço ainda estava enfaixado. Apesar de sua doença, seu quarto era um verdadeiro mercado de alegria, sendo ele o centro. Diariamente devotos vinham em multidão para vê-lo. Conversas espirituais flutuavam incessantemente no ambiente e o próprio ar vibrava de felicidade. Às vezes o mestre cantava o nome e as glórias de Deus, e às vezes, entrava em Samadhi. Os devotos ficavam impressionados com a facilidade com que o mestre se libertava da consciência do corpo. Han? Há um comentário sobre a possibilidade de Narendra casar-se com a filha do Sr. R. Mitra. Foi oferecido um grande dote a Narendra. Mestre, sorrindo. Sim, Narendra poderá, sim, tornar-se líder na sociedade ou algo assim. Será proeminente em qualquer carreira que seguir. O mestre não encorajou a conversa sobre Narendra. Mestre, a Han. Bem, pode me dizer por que fico tão impaciente quando estou doente? Às vezes pergunto a um, às vezes a outro. Como posso me curar? Veja, deve-se crer em todo mundo ou em ninguém. É o próprio Deus quem se tornou os médicos. Portanto, deve-se crer em todos eles. Mas não se pode ter fé neles, se forem considerados simples homens. Sambu estava delirando muito. O doutor Sarvadikari disse que o delírio era devido a um remédio muito forte. A Lada lhe pediu ao médico para tomar seu pulso. O médico disse-lhe, deixe-me ver seus olhos. Oh, é um aumento do baço. A Lada lhe disse que não tinha nada disso, mas o doutor Madhu receita bons remédios. Han. O remédio por si mesmo não faz bem, embora ajude muito a natureza. Mestre. Se é assim, por que o ópio causa constipação? Han referia-se à morte de Keshab-sen. Han. O senhor estava com razão. Disse que o jardineiro deixa desenterradas as raízes de uma roseira boa, para que possa absorver o orvalho e crescer mais forte e saudável. As palavras de um santo realizaram-se. Mestre. Não sei nada a este respeito. Não estava calculando quando falei. É você quem está dizendo isso. Han. Os bramos publicaram algo sobre o senhor, em sua revista. Mestre. Publicaram sobre mim? Por que deveriam escrever agora? Como? Bebo e sou feliz. Não sei nada mais. Certa vez perguntei a Keshab. Por que você escreveu sobre mim? Respondeu-me que isto atrairia pessoas aqui, mas não se pode ensinar pelo próprio poder. Não se pode conquistar a ignorância sem o poder de Deus. Uma vez dois homens estavam lutando. Um era no Mansim e o outro, um muçulmano do Punjab. O muçulmano era um homem forte e corpulento. Havia comido grande quantidade de manteiga e carne, com avidez. Nos 15 dias anteriores à luta e, também, naquele mesmo dia, todos pensavam que seria o vitorioso. Anuman, sim. De sua parte, vestido com uma roupa suja, havia comido frugalmente, nos dias que precederam a luta e dedicavam o tempo a repetir o santo nome de Mahavir. No dia da luta, observou o completo jejum. Todos pensavam que certamente seria derrotado, mas foi ele quem venceu, enquanto que o homem que tinha se banqueteado durante os 15 dias, perdeu a luta. Qual a necessidade de imprimir e fazer propaganda? Aquele que ensina os homens obtém sua força de Deus. Apenas um homem de renúncia pode ensinar aos outros. Sou o maior de todos os touros. Todos riem. Um devoto. Como então, os Vedas e a Vedanta e muitos outros ensinamentos saem de sua boca? Mestre, sorrindo. Em minha infância, eu podia compreender o que o Sadhus lia na casa de Lás em Kamarpukur, embora não entendesse algo aqui e ali. Se um pundite fala comigo em sânscrito, posso acompanhá-lo, mas não sei falar sânscrito. A única meta na vida é realizar Deus, enquanto mirava sua seta no marco. Arjuna disse. Vejo somente o olho do pássaro e nada mais. Não vejo os reis, nem as árvores, nem mesmo o próprio pássaro. A realização em Deus é suficiente para mim. O que importa se não conheço o sânscrito? A graça de Deus desce da mesma maneira para todos os seus filhos, eruditos e letrados, qualquer um que anseie por ele. O pai tem o mesmo amor por todos os seus filhos. Suponhamos que um pai tenha cinco filhos. Um o chama de Baba, outro Beá e alguns Pará. Estes últimos não conseguem pronunciar a palavra inteira. Será que o pai ama aqueles que o chamam Baba mais do que aquele que o chama de Pará? O pai sabe mais que estes últimos são muito pequenos para falar Baba corretamente. Desde que quebrei o braço, uma mudança vem se operando em minha mente. Tenho-me sentido mais inclinado para o Naralila. É o próprio Deus que faz o papel de seres humanos. Se Deus pode ser adorado numa imagem de argila, então, por que não num homem? Certa vez um mercador naufragou. Nadou até a praia do Ceilão, onde Bibichana era o rei dos monstros. Bibichana mandou que seus servos lhe trouxessem um mercador. Ao vê-lo Bibichana foi tomado de alegria e disse. Ah, como ele se parece com o meu rama. A mesma forma humana. Cobriu o mercador de roupas e joias e adorou. Ao ouvir esta história pela primeira vez, senti tal alegria que não posso descrever. Vaishnavsharan disse-me. Se uma pessoa olhar seuista como seu bem-amado, achará muito fácil dirigir a mente a Deus. Os homens e mulheres de uma determinada seita em Chambazar, próximo de Kamarpukur, diziam uns para os outros. Quem você ama? Amo fulano de tal. Então saiba que ele é seu Deus. Ao ouvir isto, disse-lhes. Este não é meu caminho. Considero todas as mulheres como minha mãe. Descobri que contavam muita vantagem, mas levavam uma vida imoral. As mulheres perguntaram-me se não teriam salvação. Sim, disse. Se vocês forem absolutamente fiéis a um único homem e o olharem como seu Deus, mas não serão salvas se viverem com cinco homens. Hã? Soube que Kedar Babu visitou recentemente os cartabajas. Mestre. Ele colhe o mel de várias flores. Hã, Nitya Gopal e outros. Se um devoto crê 100% que seu ideal escolhido é Deus, então atinge Deus e o vê. As pessoas das gerações passadas tinham uma fé tremenda. Que fé possuía o pai de Aladari? Certa vez, a caminho da casa de sua filha, viu umas flores muito bonitas e folhas de vilva. Apanhou o asparo culto da divindade familiar e voltou, caminhando cinco ou seis milhas, até sua casa. Uma vez uma companhia teatral do vilarejo estava representando a vida de Rama. Quando Kaikeyi pediu a Rama para se exilar na floresta, o pai de Aladari, que assistia a representação, pulou em cima da atriz, que fazia o papel de Kaikeyi, gritando. Sua malvada, e quase queimou o rosto da atriz com uma tocha. Era um homem muito religioso. Depois de haver terminado suas abluções, permanecia na água e meditava na divindade, recitando a invocação. Medito em ti de pele vermelha e quatro rostos, enquanto lágrimas escorriam pelo rosto. Quando meu pai caminhava pelas ruas do vilarejo, usando sandálias de madeira, os lojistas levantavam-se com respeito e diziam, aí vem ele. Quando se banhava no Aldapucur, os aldeões não tinham coragem de entrar na água. Antes de se banharem, perguntavam se ele já havia terminado o seu banho. Quando meu pai cantava o nome de Raguvir, seu peito ficava vermelho. Isto também aconteceu comigo. Quando vi as vacas de Vrindavana voltando do pasto, fui transportado a um estado divino e meu corpo ficou vermelho. Muito forte era a fé das pessoas naqueles dias. Diziam que Deus costumava dançar, tomando a forma de Kali, enquanto que os devotos batiam palmas, marcando o ritmo. Um Atayogi estava vivendo numa cabana no Panchavati. Ramprasana, filho de Krishna Kishori de Ariadarra e vários homens haviam se tornado seus devotos. O Yoji precisava de 25 rupias por mês para o leite ópio. Por isso, Ramprasana havia pedido a Siri Rama Krishna para falar com os devotos sobre o Yoji e obter assim, algum dinheiro. O mestre disse a vários devotos. Um Atayogi chegou ao Panchavati. Vão visitá-lo. Vejam que tipo de homem que é. Um jovem de 27 ou 28 anos, conhecido como Takur Dada, entrou no aposento com alguns amigos e saudou o mestre. Vivia em Baranagor e era filho de um Pundit Brahmin. Praticava katakata a fim de ganhar dinheiro para atender as despesas de sua família. Certa vez foi tomado pelo espírito de renúncia e abandonou a família. Mesmo agora pratica disciplina espiritual em casa. Mestre Veio a pé? Onde mora? Dada Sim, senhor. Vim caminhando desde minha casa. Moro em Baranagor. Mestre Veio aqui por algum motivo particular? Dada Vim visitá-lo. Ouro a Deus. Mas por que será que de vez em quando sofro com tantas preocupações? Por alguns dias sinto-me muito feliz. Por que depois fico inquieto? Mestre Compreendo. As coisas não se ajustaram de forma correta. Uma máquina anda suavemente se o mecânico ajustar corretamente as engrenagens. Em seu caso, há uma obstrução em alguma parte. Dada Sim, senhor. Deve ser assim. Mestre O senhor é iniciado? Dada Sim, senhor. Mestre Tem fé no mantra? Um amigo de Takur Dada disse que ele sabia cantar bem. O mestre pediu que cantasse a que ele atendeu. Vou tornar-me um yoji e morar numa caverna da montanha do amor. Vou me perder na yoga ao lado da fonte de felicidade. Vou acalmar minha fome de conhecimento com o fruto da verdade. Vou adorar os pés de Deus com a flor do desapego. Não vou procurar um poço para saciar a sede abrasadora do meu coração. Mas vou derramar a água da paz no jarro de minha alma bebendo o glorioso néctar de teus abençoados pés de lótus. Vou rir e dançar, chorar e cantar nas alturas da alegria. Mestre Ah, que canção encantadora, fonte de felicidade, fruto da verdade, rir e dançar, chorar e cantar. Suas canções têm um gosto muito doce para mim. Por que deveria você preocupar-se? Prazer e dor são inevitáveis no mundo. Às vezes sofre-se uma pequena preocupação e tribulação. Se alguém mora num aposento cheio de fuligem, não pode evitar sujar-se. Dada Por favor diga-me, o que devo fazer agora? Mestre Cante o nome de Ari de manhã e à noite, batendo palmas. Volte mais vezes quando meu braço melhorar um pouco. Maima Char entrou no aposento e saudou o mestre. Shiri Rama Krishna disse-lhe Ah, ele cantou uma linda canção. Por favor, cante-a de novo. Takur Dada repetiu a canção. Mestre, a Maima Por favor, recite aquele verso, aquele sobre a devoção a Ari. Maima Charan recitou, citando Dunarada Pancharatra. Qual a necessidade de penitência, quando Deus é adorado com amor? Qual a utilidade de penitência, quando Deus não é adorado com amor? Qual a necessidade de penitência, quando Deus é visto tanto interna quanto externamente? Qual a utilidade de penitência, quando Deus não é visto tanto interna quanto externamente? Mestre, recite também, aquela parte, obtenha dele o amor de Deus. Maima recitou Ó Brahma, ó meu filho, para de fazer penitência. Apressa-te para Shankara, o oceano de sabedoria celestial, obtém dele o amor de Deus, o puro amor exaltado pelos devotos, que corta em duas, as algemas que te prendem ao mundo. Mestre Sim, Shankara derramará o amor de Deus. Maima Aquele que se libertou das ligaduras é o eterno Shiva. Mestre Vergonha, ódio, medo, hesitação, são os grilhões. O que você me diz? Maima Sim, senhor. E também, a dissimulação e o desejo de elogio. Mestre Há dois sinais de conhecimento. Primeiro, budi imperturbável. Não importa quantos sofrimentos, aflições, perigos e obstáculos que se tenha que enfrentar, a mente mantém-se imperturbável. É como a bigorna do ferreiro que recebe constantes golpes de martelo, mas permanece imutável. Segundo, vontade muito resoluta. Se a luxúria e a cólera assaltarem um homem, deve renunciar a elas, uma vez por todas. Se uma tartaruga encolhe as patas, não as porá de fora novamente, mesmo que você a corte em quatro partes. A tacordada e outros, há dois tipos de renúncia, intensa e tímida. A renúncia tímida é um processo lento, move-se em ritmo vagaroso. A renúncia intensa é como o fio cortante da navalha. Corta a ligadura de maia, com facilidade e de imediato. Um fazendeiro trabalha dias inteiros, levando água do lago ao seu campo. Mas seus esforços são inúteis, porque não tem determinação. Outro fazendeiro, depois de ter trabalhado durante dois ou três dias, toma uma decisão e diz Hoje levarei água para o meu campo e não voltarei para casa, enquanto não conseguir. Põe de lado qualquer pensamento referente a banho e comida. Trabalha o dia inteiro e fica alegre quando, à noite, vê a água entrando em seu campo, com um som murmurante. Volta para casa e diz à esposa Agora dê-me um pouco de azeite. Vou tomar banho. Depois do banho e do jantar, vai dormir em paz. Uma mulher disse a seu marido Fulano de tal desenvolveu um espírito de forte desapego pelo mundo, mas não vejo isto em você. Ele tem dezesseis esposas e as está abandonando uma a uma. O marido, com uma toalha nos ombros, ia ao lago tomar banho. Disse-lhe Você está maluca! Ele não pode abandonar o mundo. É possível renunciar aos poucos? Posso renunciar. Veja! Já vou! Não se deteve nem para acertar seus negócios. Largou a casa como estava, com a toalha nos ombros e foi embora. Aquela foi uma renúncia intensa. Há um outro tipo de renúncia, chamada marcatavairagia, renúncia do macaco. Um homem devido aos problemas em casa, põe roupa ocre e vai para Benares. Durante muitos dias não manda notícias. Escreve então. Não se preocupem comigo. Consegui um trabalho aqui. Há sempre problemas na vida familiar. A esposa pode ser desobediente. Talvez o marido ganhe somente 20 rupias por mês. Não tem meios para realizar a cerimônia de comer arroz de seu bebê. Não pode educar o filho. A casa está dilapidada. O telhado tem goteiras e ele não tem dinheiro para consertá-lo. Por conseguinte, quando os jovens vêm aqui, pergunto-lhe se eles têm alguém em casa. A Maima. Por que os chefes de família devem renunciar ao mundo? Quantas tribulações os monges errantes têm que passar? A esposa de certo homem disse-lhe. Você quer renunciar ao mundo? Por quê? Vai ter que mendigar porções de comida de oito lugares diferentes. Mas aqui, você tem toda a comida num só lugar. Não é bom? Os monges errantes, quando procuram um sadavrata, podem ter que se desviar seis milhas de seu caminho. Tenho-os visto caminhando pela estrada principal, depois da peregrinação a Puri fazendo um desvio para encontrar um lugar para comer. Você está levando uma vida de chefe de família. Isto é muito bom. É como lutar dentro de um forte. Há muitas desvantagens em lutar em campo aberto. Muitos perigos, também. As balas podem alcançá-lo. Mas deve-se passar algum tempo na solidão e alcançar o conhecimento. Então pode levar a vida de um chefe de família. Janaka viveu no mundo depois de alcançar o conhecimento. Quando você o obtiver, pode viver em qualquer lugar. Então, nada importa. Maima Senhor, por que um homem fica desiludido com os objetos do mundo? Mestre É porque vive no meio deles, sem ter realizado Deus. O homem não mais sucumbe à ilusão depois de ter realizado Deus. A traça não gosta mais da escuridão depois de ter visto a luz uma vez. A fim de realizar Deus, deve-se praticar continência absoluta. Sábios como Shukadeva foram exemplos de Urdareta. Sua castidade foi absolutamente ininterrupta. Há uma outra classe que anteriormente perdeu o sêmen, mas que mais tarde o controlou. Um homem que controla o fluido seminal por 12 anos, desenvolve um poder espiritual. Desenvolve um nervo interno, chamado nervo da memória. Por meio desse nervo, compreende e lembra-se de tudo. A perda do sêmen diminui a força, mas não prejudica se a pessoa o perde durante o sono. Obtém-se esse sêmen da comida. O que permanece depois da perda noturna é suficiente, mas não se deve conhecer mulher. O sêmen que resta depois da perda noturna é muito refinado. Lás guardava jarros de melado em sua casa. Cada um possuía um buraco. Depois de um ano, os melados haviam se cristalizado como açúcar candy. A parte líquida desnecessária havia saído pelo buraco. Um saniase deve renunciar totalmente à mulher. Você já está envolvido, mas isto não importa. Um saniase não deve nem olhar para o retrato de uma mulher, mas isto é muito difícil para um homem comum. Sa, re, ga, ma, para, da, ni, são as sete notas da escala. Não é possível manter-se a voz no ni por muito tempo. Perder sêmen é extremamente prejudicial para um saniase. Portanto, ele deve viver tão cuidadosamente que não tenha que ver a forma de uma mulher. Deve se manter afastado de uma mulher, mesmo que ela seja uma devota de Deus. É ruim para ele até mesmo olhar para o seu retrato. Perderá sêmen durante o sono, se isto não acontecer em estado de vigília. Um saniase já pode ter controlado seus sentidos, mas para dar exemplo à humanidade, não deve falar com mulheres. Não deve falar a uma mulher durante muito tempo apesar dela ser uma devota de Deus. Viver como saniase é como observar e cadastre, sem beber nem mesmo uma gota de água. Há duas outras maneiras de observar o dia. Pode-se comer fruta ou luxo com curry. Com um luxo e curry pode-se também comer fatias de pão embebidas em leite. Todos riem. Sorrindo. Jejum absoluto não é possível para você. Certa vez vi Krishna Kishori comendo luxo e curry, no dia do ekadashi. Disse a Hidai, Hidu, quero observar o ekadashi do Krishna Kishori. Todos riem. E assim fiz. Um dia. Comi o quanto podia. No dia seguinte tive de jejuar. Risada. Os devotos que haviam ido ao Panchavati visitar o Atayogi, regressaram. Mestre. Dirigindo-se a eles. Bem, o que pensam dele? Ouso dizer que vocês o mediram com sua própria medida. Shiri Rama Krishna viu que alguns devotos estavam dispostos a dar dinheiro ao Atayogi. Mestre. Vocês não gostam de um sadhu se tiverem de lhe dar dinheiro. Rajendra Mitra recebe um salário de 800 rupias por mês. Esteve em Al-Arabad para ver Kung-Famela. Perguntei-lhe. Bem, que tipo de sadhus você viu na feira? Rajendra respondeu. Não encontrei nenhum grande sadhu. É bem verdade que reparei num, mas até ele aceitou o dinheiro. Digo a mim mesmo. Se ninguém der dinheiro a um sadhu, então como ele vai se sustentar? Aqui não se pede dinheiro. Portanto, todos vêm. Digo a mim mesmo. Ó, eles amam o seu dinheiro. Deixe-os com ele. O mestre descansou um pouco. Um devoto sentou-se na extremidade do pequeno divã e massageou suavemente seus pés. O mestre disse-lhe docemente. Aquele que assim forma, também tem forma. Deve-se, também, crer nas formas de Deus. Meditando em Kari, o aspirante realiza Deus como Kari. Em seguida vê que a forma funde-se no absoluto indivisível. Aquele que é Satishitananda indivisível é verdadeiramente Kari. Shri Rama Krishna estava sentado no pórtico semicircular perto de seu quarto, conversando com Maima e outros devotos sobre o Atayogi. A conversa desviou-se para Ramprasana, filho de Krishna Kishore. O mestre gostava muito do jovem. Mestre! Ramprasana está sem objetivo. Outro dia veio aqui e sentou-se no quarto, mas não disse uma palavra. Pressionava suas narinas, praticando pranayama. Ofereci-lhe algo para comer, mas não aceitou. Noutra ocasião pedi-lhe para sentar-se perto de mim. Sentou-se, cruzando as pernas uma sobre a outra. Foi bem descortês com o capitão. Choro pelo sofrimento de sua mãe, a Maima. Ramprasana pediu-me para falar com você sobre o Atayogi. Suas despesas diárias chegam a seis e meia anas, mas ele mesmo não dirá nada a este respeito. Maima Quem o escutará mesmo se ele falar? Mane Sendipani Hati entrou no aposento com vários amigos, um dos quais era médico. Mane perguntou ao mestre sobre o braço. O médico não aprovou o remédio prescrito por Prata Mazundar. O mestre disse-lhe Por que o senhor diz isto? Prata não é tolo. Subitamente Latu gritou Ó, o vidro de remédio caiu e quebrou. Ainda não era o crepúsculo. O mestre, sentado no divã, conversava com M. Emaima Chara estava no pórtico semicircular, empenhado numa calorosa discussão sobre as escrituras. Com o médico amigo de Mane Sendshiri Rama Krishna ouviu e com um sorriso, disse a M. Calma! Ele está expondo sua opinião. É característica de Rajas. Estimula o desejo de fazer conferências e exibir erudição. Sattva, ao contrário, torna uma pessoa introspectiva. Faz com que esconda suas virtudes. Mas tenho que dizer que Maima é uma pessoa muito boa. Sente muito prazer com conversas espirituais. Adar entrou no quarto, saudou o mestre e sentou-se ao lado de M. Havia alguns dias que não vinha. Mestre! Olá! Por que não veio todos estes dias? Adar! Senhor, tenho estado ocupado com muitas coisas. Tive que assistir a uma conferência do comitê da escola e vários outros encontros. Mestre! Você perdeu-se em escolas e encontros, esquecendo-se de tudo mais? Adar! Tudo mais estava escondido num canto da mente. Como está o braço? Mestre! Veja, ainda não está curado. Venho tomando remédios receitados por prata. Depois de um certo tempo, o mestre subitamente disse a Adar. Olha aqui! Tudo isto é irreal. Encontros, escolas, escritório e tudo mais. Só Deus é a substância e o resto, ilusório. Deve-se adorar a Deus com toda a mente. Adar sentou-se sem dizer uma palavra. Mestre! Tudo mais é ilusório. Neste momento o corpo existe para daqui a pouco não existir. É necessário apressar-se para adorar a Deus. Mas você não necessita renunciar a tudo. Viva no mundo da mesma maneira que uma tartaruga. Ela nada na água, mas guarda os ovos na terra. Toda sua mente está nos ovos. Que lindo estado mental tem o capitão! Parece um rixe quando se senta para adorar. Faz o arati com cânfor acesa e recita lindos hinos. Quando se levanta, depois de terminada a adoração, os olhos ficam inchados de emoção, como que mordidos por formigas. Além disso, dedica-se ao estudo de livros sagrados, como o Jita e o Bhagavata. Certa vez falei uma ou duas palavras em inglês diante dele e isto fez ficar zangado. Diz-se As pessoas de educação inglesa são profanas. Depois de um certo tempo, Adar disse humildemente ao mestre. Senhor, há muito tempo não vem nos visitar. A sala de visitas possui uma atmosfera mundana e tudo mais parece estar mergulhado na escuridão. O mestre ficou bastante tomado por estas palavras. Subitamente levantou-se, em êxtase. Diz-se, abençoou Em e Adar, tocando suas cabeças e corações. Com a voz embargada de amor, disse. Contemplo-os como o próprio Narayana. Na verdade são meus amigos muito íntimos. Maima Char entrou no aposento. Mestre, a Maima. O que eu disse sobre a continência para os aspirantes é verdadeiro. Sem castidade uma pessoa não pode assimilar esses ensinamentos. Certa vez um homem disse a Chaitanya. O senhor dá tanta instrução aos devotos. Por que não fazem progresso? Chaitanya disse. Eles gastam sua força na companhia de mulheres. É por isso que não podem assimilar instrução espiritual. Se uma pessoa guarda água num jarro furado, a água escoa pouco a pouco pelo furo. Maima e outros devotos permaneceram em silêncio. Depois de um certo tempo Maima disse. Por favor, ora a Deus por nós, para que possamos obter a força necessária. Mestre. Fiquem em guarda agora mesmo. É difícil sem dúvida, controlar a torrente na estação chuvosa. Muita água se escoa, mas se construir um muro de arrimo agora a água não escapa. Apêndice. Um conservam pães indebidos em leite, que comerão mais tarde. Esta observância é um ekadashi apenas nominal, uma vez que aquele que está praticando, enche o estômago com alimentos deliciosos. Evitando arroz e alguns alimentos cozidos, mantém-se estritamente dentro da lei. 2. Narayana. Na presença de Vale. Cobriu com dois passos, os céus, a terra e os espaços entre eles. Referência a uma história do Bhagavata. O rei Vale era orgulhoso de sua caridade. Deus apareceu diante dele. Na forma de um anão ele pediu o espaço que ele poderia cobrir com três passos. Vale concedeu-lhe sua graça. Com dois passos o senhor cobriu a terra, os céus e os espaços entre eles. Vale viu-se forçado a colocar a própria cabeça ante o senhor para o terceiro passo. Isto abateu o seu orgulho. 3. Mahavira ou Anuman é a divindade protetora dos lutadores. 4. Referência a certas seitas menores do vainavavismo, como o Cartabaja e a Navarazica, que ensinam que os homens e mulheres devem viver juntos, num relacionamento de amor. Gradualmente devem sublimar seu amor, olhando-se mutuamente como divinos, eventualmente realizando que seu amor físico é, também, o amor de Deus. Isto é muito difícil. 5. Katakata Recital de histórias tiradas de livros religiosos, com música adequada. 6. Tzadavrata Lugar onde se dá comida gratuita aos monges e pedintes. 7. Afim de realizar Deus, deve-se praticar continência absoluta. 8. Sábios como Shukadeva foram exemplos de Urdareta. 9. Homem de continência inquebrantável e completa. 8. Tudo mais é ilusório. Neste momento o corpo existe para daqui a pouco não existir. É necessário apressar-se para adorar Deus. Poucos meses após esta conversação, Adar morreu. Saudou o mestre e sentou-se ao lado de Eme. Havia alguns dias que não vinha. Mestre Olá! Por que não veio todos estes dias? Adar Senhor, tenho estado ocupado com muitas coisas. Tive que assistir a uma conferência do comitê da escola e vários outros encontros. Mestre Você perdeu-se em escolas e encontros, esquecendo-se de tudo mais? Adar Tudo mais estava escondido num canto da mente. Como está o braço? Mestre Veja, ainda não está curado. Venho tomando remédios receitados por prata. Depois de um certo tempo, o mestre subitamente disse a Adar Olha aqui! Tudo isto é irreal. Encontros, escolas, escritório e tudo mais. Só Deus é a substância e o resto, ilusório. Deve-se adorar a Deus com toda a mente. Adar sentou-se sem dizer uma palavra. Mestre Tudo mais é ilusório. Neste momento o corpo existe para daqui a pouco não existir. É necessário apressar-se para adorar Deus. Mas você não necessita renunciar a tudo. Viva no mundo da mesma maneira que uma tartaruga. Ela nada na água, mas guarda os ovos na terra. Toda sua mente está nos ovos. Que lindo estado mental tem o capitão! Parece um rixe quando se senta para adorar. Faz o arati com cânfora acesa e recita lindos hinos. Quando se levanta, depois de terminada a adoração, os olhos ficam inchados de emoção, como que mordidos por formigas. Além disso, dedica-se ao estudo de livros sagrados, como o Jita e o Bhagavata. Certa vez falei uma ou duas palavras em inglês diante dele e isto fez ficar zangado. Disse As pessoas de educação inglesa são profanas. Depois de um certo tempo, Adar disse humildemente ao mestre. Senhor, há muito tempo não vem nos visitar. A sala de visitas possui uma atmosfera mundana e tudo mais parece estar mergulhado na escuridão. O mestre ficou bastante tomado por estas palavras. Subitamente levantou-se, em êxtase, abençoou Em e Adar, tocando suas cabeças e corações. Com a voz embargada de amor, disse Contemplo-os como o próprio Narayana. Na verdade, são meus amigos muito íntimos. Maima Char entrou no aposento. Mestre, a Maima O que eu disse sobre a continência para os aspirantes é verdadeiro. Sem castidade uma pessoa não pode assimilar esses ensinamentos. Certa vez um homem disse a Chaitanya O senhor dá tanta instrução aos devotos. Por que não fazem progresso? Chaitanya disse Eles gastam sua força na companhia de mulheres. É por isso que não podem assimilar instrução espiritual. Se uma pessoa guarda água num jarro furado, a água escoa pouco a pouco pelo furo. Maima e outros devotos permaneceram em silêncio. Depois de um certo tempo, Maima disse Por favor, ora a Deus por nós, para que possamos obter a força necessária. Mestre Fiquem em guarda agora mesmo. É difícil, sem dúvida, controlar a torrente na estação chuvosa. Muita água se escoa, mas se construir um muro de arrimo agora a água não escapa. Apêndice 1. Conservam pães indebidos em leite, que comerão mais tarde. Esta observância é um ekadashi apenas nominal, uma vez que aquele que está praticando, enche o estômago com alimentos deliciosos. Evitando arroz e alguns alimentos cozidos, mantém-se estritamente dentro da lei. 2. Narayana Na presença de Vale, cobriu com dois passos, os céus, a terra e os espaços entre eles. Referência a uma história do Bhagavata. O rei Vale era orgulhoso de sua caridade. Deus apareceu diante dele. Na forma de um anão ele pediu o espaço que ele poderia cobrir com três passos. Vale concedeu-lhe sua graça. Com dois passos o Senhor cobriu a terra, os céus e os espaços entre eles. Vale viu-se forçado a colocar a própria cabeça ante o Senhor para o terceiro passo. Isto abateu o seu orgulho. 3. Mahavir ou Anuman é a divindade protetora dos lutadores. 4. Referência a certas seitas menores do Vainavavismo, como o Cartabaja e a Navarazica, que ensinam que os homens e mulheres devem viver juntos, num relacionamento de amor. Gradualmente devem sublimar seu amor, olhando-se mutuamente como divinos, eventualmente realizando o que seu amor físico é, também, o amor de Deus. Isto é muito difícil. 5. Katakata Recital de histórias tiradas de livros religiosos, com música adequada. 6. Sadavrata Lugar onde se dá comida gratuita aos monges e pedintes. 7. Afim de realizar Deus, deve-se praticar continência absoluta. Sábios como Shukadeva foram exemplos de Urdareta. Homem de continência inquebrantável e completa. 8. Tudo o mais é ilusório. Neste momento o corpo existe para daqui a pouco não existir. É necessário apressar-se para adorar Deus. Poucos meses após esta conversação, Adar morreu. Música adequada 6. Sadavrata Lugar onde se dá comida gratuita aos monges e pedintes. 7. Afim de realizar Deus, deve-se praticar continência absoluta. Sábios como Shukadeva foram exemplos de Urdareta. Homem de continência inquebrantável e completa. 8. Tudo o mais é ilusório. Neste momento o corpo existe para daqui a pouco não existir. É necessário apressar-se para adorar Deus. Poucos meses após esta conversação, Adar morreu. Após esta conversação, Adar morreu. Tchau. 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 Obrigado.